É amigos, o Isaías, aquele que sempre coloca o pau na porta da Febem. Confira o que aconteceu desta vez. Eu não quero! Eita! É hoje que eu levo umas cabadas de pau da mulher. Dessa vez ela não vai engolir a desculpa de comer macarrão nas quintas. Muito bonito, né seu? Vão da morte! Isso são horas do senhor chegar em casa. E o que te interessa, ei? Se eu te contar o que aconteceu, tu não vai acreditar? É mesmo, é? Eu fui para... Gruelândia. Chega, ainda eu tô todo me tremendo. Meu Deus! Quer dizer que você tava correndo risco difícil. Meu amor, não tem nada não. O importante é que eu estou aqui pra... Cochialha, esta pequena... Será que o Claudio Alberto já chegou? Do jeito que ele tava... Que aí? E o cabeção? Era o... Isaías! Mas o que que você tá fazendo aqui? Vem, velho. Opa, falei. Presta atenção, rapaz. Eu vim deixar a tua carteira que te esqueceu lá no cabareto. Viado. Cabareto? Viado. A senhora não sabia não. Viado. O Claudio Alberto toda sexta-feira tá lá. Então ele soltava a franga, dançando o ato com amigos muito índios. Quer dizer que aquela história de... Gruelândia. Era só conversa? Cagado. Da nerd, eu... Cara de pau. Não, meu amor, ele tá só brincando, não é? Claro que não. Inclui o Claudio Alberto. Viado. Ah. Cara a boca. Cara a boca! O viado mandou dizer que não dá mais sua bunda, hein? Pinto! Cão de óbito ali vivo! Seria melhor que você entrasse no couro. Sim, Pinto! Cê vai ver só, viu? Pisaí. Pisaí. Tu me lascou todo de agora, filho do a... Vou te pegar, vou te dar uma surra daquela sem te deixar bem moído, viu? Vixe, pelo jeito parece que eu falei demais de novo. Pinto! 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 Pinto!